O jeito já se envolve de ternura E a vida volta logo pro lugar Uma palavra é uma coisa dura Só sentimento pode libertar O tempo faz o jogo dos desejos Eu sei que você sabe esperar O dia amanhecer por entre os dedos E aí saber que o sonho é bom demais Velocidade Briga no ar Como uma estrela Que não escala É uma viagem Doce magia Uma ilusão que a gente não escolhe Mas que será vivente Felicidade Enquanto estou em sua companhia E nos seus olhos me deixo brilhar Felicidade Eu vejo que ela escreve a fantasia Mesmo sabendo que ela não está lá Felicidade Brilha no ar Como uma estrela Que não está lá Conto de fadas História comum Como se fosse uma dor da dada Descobrindo que é o mar azul Felicidade Descobrindo que é o mar Descobrindo que é o mar Descobrindo que é o mar Azul Descobrindo que é o mar Azul Felicidade Felicidade Brilha no ar Brilha no ar Brilha no ar Como uma estrela A quem não está lá Brilha no ar Brilha no ar Brilha no ar Brilha no ar História comum Como se fosse uma dor da dada Descobrindo que é o mar Azul Descobrindo que é o mar Azul Dois Há uma chance Da gente se encontrar O luar Há uma ponte pra nós dois Em algum lugar Quando um homem e mulher Se tocam no olhar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós Vai ter que abrir E voar Há um beijo que ninguém Vai impedir Não vá Quando um homem e mulher Se deixam levar Tá fácil viver Mas Há uma estação Onde quem tem que parar Tão na contramão Te esperando pra voltar Pra poder servir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar O amor O amor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Pense E aí E aí E aí E aí E aí Quando a saudade bate o coração Pega a velha onde corria o grande amor Conversa na cachaça, beijei O amiguro do peito e esse coro chororou Quando a saudade bate o coração Pega a velha onde corria o grande amor Conversa na cachaça, beijei O amiguro do peito e esse coro chororou Segura o chororou Segura o chororou Saudades já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudades já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O gala pode ser valente Na lembração de um beijo e chora O gala pode ser valente Chora Dependo de dinheiro e chora Tem certo beijo e chora Só na lembração de um beijo e chora Comenta de um beijo e chora O gala pode ser valente Do eno Se inscreva no canal. 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 E eu deixo meu coração com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais. Lá bem longe o meu bem, acenando com lenço, bandeiras da saudade muito além. Acelera a marcha, o trem pelo sertão. Eu só levo saudade do meu coração. Lá na curva o trem apita, desce a serra e a saudade aumenta. Uma coisa me atormenta, vem falar do meu amor. O trem, o trem, o trem vai saindo da estação. E eu deixo meu coração com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais. Acenando com pouco mais, com pouco mais, com pouco mais. E eu deixo meu coração com pouco mais, com pouco mais. O trem, o trem. O trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. Correm-me os meus dedos longos, versos tristes. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem, o trem. Corre! Versos tristes Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser Na terra que a alma Deu do lado que a vida Na terra que a vida Me faz sentir alegria Só queria ter do mar No rosto que a vida Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Só queria ter do mar No rosto que a vida Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Sou famoso de tristeza Chegou de coisa Cuidemou da vida Não chega a morte Coisa crescida Nos arrasta moço Sem ter visto a vida É paz! Eu ainda sou bem moço Tristeza Deixemou de coisa Cuidemou da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu ainda sou bem moço Outro pra tristeza Deixemou de coisa Cuidemou da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida A morte A morte A morte A morte A morte É pau É o fim do rango Um resto de toco Um pouco sozinho Um carro de vidro A vida é o sol É a noite É a morte O laço é o anzol São as águas de mar O fechão, o verão Começa de vida Em nosso coração São as águas de mar O fechão, o verão As águas de mar As águas de mar As águas de mar O que as águas de mar Ou coisa dada O que as águas de mar Minha alma de sonhar te anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não és que eu não perdi Pois que tu és e a dor da minha vida Vejo nada assim, ou que se dá Passa o mundo, meu amor, a lei O misterioso livro do seu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda graça De uma boca divina, fala em mim Olhos postos em títico de rastros Podem voar, mundo morrerá Que tu és como Deus, princípio e fim Podem voar, mundo morrerá Que tu és como Deus, princípio e fim Minha alma de sonhar te anda perdida Minha alma de sonhar te anda perdida Minha alma de sonhar te anda perdida Pois que tu és e a dor da minha vida Pois que tu és e a dor da minha vida Não vejo nada assim, ou que se dá Passa o mundo, meu amor, a lei O misterioso livro do seu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda graça De uma boca divina, fala em mim Olhos postos em títico de rastros Podem voar, mundo morrerá Podem voar, mundo morrerá Que tu és como Deus, princípio e fim Já te fazê-me tudo Mas tudo isso é louco Pior de eu que sei Pior de você Pior de ti Pior de ti Pior de ti Pior de ti Minha saudade é bem maior que a tua Nasceu maior naquela velha rua Que sabe mais que eu do nosso amor O oitizeiro, nosso predileto Emudeceu, tipo triste ou inquieto Parece que entendeu a minha dor Minha saudade é bem maior que a tua Na mesma rua há sempre a mesma lua A noite é igual que a te esperar estou Porém, tua saudade é tão pouquinha É tão menor, mas tão menor que a minha E tu não passas mais por onde eu vou Porém, tua saudade é tão pouquinha É tão menor, mas tão menor que a minha E tu não passas mais por onde eu vou Que prazer de estar com vocês Eu sou louco por você Nem preciso lhe Falar Eu te quero mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Eu amo em você Por isso eu vou voar Voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo Me sonhar, sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo Me sonhar Seu beijo me enlouquece Me faz estremecer Seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Eu amo em você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo Me sonhar, sonhar Amar, amar Fazendo esse amor Meu mundo Me sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito Só pra te amar Amar, amar, amar Fazendo esse amor Esse é Flávio Costa Autor dessa música Nós estamos cantando Parabéns a ele Quero te dizer baixinho Com tudo O que sinto por ti Espere uma chance Nesta noite E você aqui E quando esta chance E quando esta chance Chegar Eu vou me afoçar Do seu coração Nesta hora Nesta hora Nem quero pensar Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Vem dançar comigo Vem Vem dançar Vem dançar Para que você viremos Ano E quando essa chance Seja Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos do azar Mas não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso Preciso desse amor Agora eu quero convidar Dois corpos do azar Dois corpos do azar Mas e um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te abraçar Te abraçar Te abraçar Enlouquecer, sem juízo Tá doendo ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Seu amor Tá doendo ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Tá doendo ou sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Eu vou me apassar Do seu coração Nessa hora Eu já nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Eu vou me apassar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar Do seu corpo Com as mãos Eu sabia que a paixão ia passar Mas o amor era pra sempre Não havia com o que se preocupar O futuro era o presente Cada dia era maior o nosso prazer De viver cada segundo Você era quadril E eu você E nós dois donos do mundo Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai apagar Porque ninguém apaga Uma por assim Quantas marcas ficaram em você e em mim E se agora o destino quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você Eu achar alguém Eu nos passo a sentir Uma nova paixão Paixão acaba Mas o amor não morre não Nós vivemos muito além da emoção Tanta coisa boa existe pra lembrar Uma história escrita bem no coração Que o tempo não vai apagar Porque ninguém apaga O meu amor é assim Quantas marcas ficaram em você e em mim E se agora o destino quer nos separar Não importa a distância Nada vai mudar E se um dia você Eu vou achar alguém Que nos faça sentir Uma nova paixão Paixão Acabada Mas o amor não morre não Paixão Acabada Mas o amor não morre não Quando vi você me escorregando pelos dedos Feito sabonete pela mão Quase fico louco Quase fico louco Pois no amor não sei perder A razão da minha vida é só você Já corria Já corria atrás O amor não morre não morre não O amor é um lance perigoso O amor não morre não morre não morre não Mas por você eu faço tudo Uma vez Faz comigo tudo o que não fez Quando eu vi você me escorregando pelos dedos Feito sabonete pela mão Feito sabonete pela mão Quase fico louco Pois no amor não morre não morre não morre não morre A razão da minha vida é só você Já corria atrás Já fiz de tudo o que eu podia Bruxaria nada adiantou Eu sou dependente só da gente pra viver O meu ponto fraco sempre foi você É mesmo amor no duro O amor é um lance perigoso Mas por você eu faço tudo Até a lua lá no céu Eu vou buscar Coração Tente me entender Vejo o brilho Lobo por você Coração Só mais uma vez Faz comigo tudo o que não fez Faz comigo tudo o que não fez Faz comigo tudo o que não fez Coração Tente me entender Tente me entender Vejo o brilho Louco por você Coração Só mais uma vez Coração Só mais uma vez